A reforma política no combate à corrupção. O comentário é de Fernando Mitri. O movimento contra a corrupção que se espalha pelo país e já vai agendando aí novas manifestações depois daquela no Rio de Janeiro, ainda não viu claramente que a sua complementação poderia ser a reforma política. Sabemos todos que uma das principais causas da corrupção está ligada aos elevados gastos nas campanhas eleitorais. Roubam-se fortunas para gastar fortunas nessas campanhas. O que permite o raciocínio de que se o sistema eleitoral for aperfeiçoado, os costumes políticos podem melhorar. Aqui entraria, claro, a ideia do voto distrital, muito mais saudável do que as propostas que predominam aí no noticiário político nesse momento. Nas manifestações contra a corrupção tem aparecido uma ou outra faixa falando em reforma política, ainda timidamente. Mas há uma movimentação em torno desta bandeira, apoiada por entidades como CNBB e OAB, que pode torná-la mais explícita, mais agressiva até. E isso deve começar a aparecer de corpo inteiro nas próximas manifestações. Será um ganho e tanto.